Estas imagens da internet mostram fogo e os trabalhos de resgate. O avião turco caiu em uma vila perto do principal aeroporto do Kirguistão, destruindo casas e deixando dezenas de mortos. Mais de 40 residências foram atingidas. O acidente aconteceu depois de uma tentativa de aterrissar em meio a uma forte neblina, segundo as autoridades. O avião caiu por volta das sete e meia da manhã no horário local, quando muitos moradores ainda dormiam. De acordo com os serviços de emergência, quatro pilotos estão entre os mortos. O avião seguia de Hong Kong para Istambul, passando por Bisqueque, capital do Kirguistão. Em um comunicado à ACT Airlines, uma empresa aérea de cargas turca declarou ser proprietária da aeronave. O governo do Kirguistão declarou um dia de luto pela tragédia na terça-feira.